Música A proposta que dá fim ao sistema de voto proporcional para deputados e vereadores foi aprovado nesta quarta-feira pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania do Senado Em seu lugar, o voto majoritário com o qual são eleitos os senadores e os candidatos a cargos no Executivo como prefeitos, governadores e presidente seria o modo usado na escolha de todos os candidatos a cargos no Legislativo Os deputados estaduais e federais e também vereadores eleitos seriam sempre aqueles que viessem a obter maior número de votos independente do desempenho global de seus partidos Acompanhe mais notícias políticas com João Carlos Ok amigos, hora de falar de política no RBC Notícias O PV aumentou a pressão sobre o empresário Guilherme Leal para que ele assuma o papel de vice na chapa de Marina Silva à presidência A senadora quer apresentá-lo oficialmente domingo na festa de lançamento de sua pré-candidatura em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro Dono de um patrimônio estimado em mais de 2 bilhões de dólares pela revista Forbes ele ainda resiste a deixar o comando à Natura para se candidatar à campanha o que tem gerado impaciência na equipe da senadora Os dois devem ter uma reunião decisiva Marina tenta convencer Leal de que a aparição dos dois juntos no domingo pode render espaço no noticiário e dar novo impulso à chapa Estamos conversando o tempo todo disse ela ao jornal Folha de São Paulo E o assunto continua sendo Marina Com as mãos estendidas em oração cerca de 250 pastores e políticos evangélicos prometeram ontem apoiar a pré-candidata à presidência Marina Silva do PV em Natal e disseram ter fé na vitória da senadora conveniente da Assembleia de Deus há 13 anos Feliz da nação cujo Deus é o Senhor Eu sonho com esse dia, senadora disse o vereador Adenúbio Melo do PSB Já mudando de assunto o presidencial José Serra usou onde sua participação no programa do Ratinho no SBT para afagar o senador Osmar Dias do PDT do Rio que ensai a desistir da candidatura ao governo do Paraná e pode apoiar o PSDB no Estado Nacionalmente o PDT está alinhado à candidatura Dilma Rousseff do PT No fim do programa Serra falou de Osmar Hoje falei com Osmar Dias que é teu amigo Ratinho, paranaense O cara entende muito a agricultura muito no Brasil é um homem qualificado e tem me dado muito boas ideias disse o Serra Ontem o PP do Rio Grande do Sul informou que vai apoiar a Serra à presidência É o primeiro diretor estadual do PP a anunciar o apoio ao Tucano O PP deve indicar o vice da governadora Ieda Cruz à reeleição e uma candidata ao Senado no caso Ana Amélia Lemos E o texto aprovado pela Câmara do projeto Ficha Suja atinge só um político dos 70 deputados federais e três senadores de São Paulo e dos 37 líderes partidários do Congresso Levantamento realizado pelo jornal Folha de São Paulo nessas bancadas mostra que 37 parlamentares já foram condenados ou são réus ou indiciados de acordo com o site Transparência Brasil mas apenas Paulo Maluf do PP de São Paulo tem uma condenação por órgão colegiado que se enquadra nos requisitos da proposta que ainda será discutida no Senado Maluf responde a pelo menos outras dez ações por meio de sucessoria o deputado disse que já recorreu e que não vai desistir da candidatura se tratando de Maluf tudo pode acontecer falamos de política em especial para o RVC Notícias A Receita Federal abre nesta sexta-feira as consultas a um lote residual do Imposto de Renda Pessoa Física 2005 ano base 2004 os lotes residuais se referem a contribuintes que caíram na malha fina do fisco as restituições estarão disponíveis para saques na rede bancária a partir de 21 de maio e terão a correção total de 62,40% correspondente à variação da taxa básica de juros para saber se teve a declaração liberada o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet ou ligar para o telefone 146 o aposentado que voltar a trabalhar poderá movimentar a conta vinculada do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço fazendo saques a cada 12 meses ou quando o contrato for rescindido aqueles que se aposentavam e continuavam trabalhando na mesma empresa já tinham direito à movimentação do fundo reconhecido pela Caixa Econômica Federal a nova forma de movimentação foi aprovada nesta quarta-feira pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal A Bovespa apresenta variação positiva de 1,24% a Nasdaq tem registrado alta de 2,09% e o Dom Jones aponta elevação de 1,38% o dólar comercial apresentou redução de 0,17% cotado a R$ 1,768 para compra e R$ 1,770 para venda e o euro apresentou recuo de 0,60% atingindo R$ 2,224 para compra e R$ 2,226 para venda e daqui a pouco chuva atinge 24 cidades em Santa Catarina Fique com imagens do Rio de Janeiro R$ 2,226 para venda e 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 R$ 2,226 para venda